Seguindo por aqui com o Minuto Bom Dia, e agora o negócio vai ficar feio, meu. Vou botar na tela estas duas meninas. Estas duas queridas, com certeza, tiveram uma família boa, né, que pensou em, ah, vou mandar ela pra escola, comprou caderno pra elas, né, comprou roupa pra elas, pra elas ir lá na escola e estudar. Mas o que que elas tão fazendo? Tão saindo no tapa, Marcão! Olha só aí, pega no cabelo, não sei o quê. Mas o mais impressionante, essas imagens estão circulando na internet, foram gravadas, possivelmente, de acordo com informações na frente da escola Luiz Badalotti, aqui em Erechim, ontem ainda, ontem pela manhã. De acordo com as informações repassadas aí pelas pessoas que gravaram este vídeo, a imagem de duas jovens aí saiu no tapa, é impressionante mesmo. E o que que aconteceu? O mais impressionante é que ali em todo esse vídeo, que tem cerca de um minuto, ninguém ajuda pra, ninguém separa jovens. Elas ficam aí, ó, brigando por diversos tempos, até que aparece um homem. Todo esse tempo, elas continuam brigando, brigando e brigando. Situação complicada essa daí, porque é o seguinte, essas moças, em vez de ir pra escola estudar, pensar num futuro melhor, às vezes tão brigando por besteira, gente. Tão brigando por besteira, é por causa de namorado, é por causa de outras coisas que não tem nada a ver. Então é o seguinte, olha, o Minuto Bom Dia já mostrou aqui pra você, você vai lembrar, uma matéria especial mostrando essas brigas nas escolas aqui de Erechim, hein? A 15ª Coordenadoria de Educação diz que está atenta a toda essa situação. E é claro, vai verificar essa situação lá na escola, se aconteceu isso lá na frente da escola estadual Luiz Badalotti. É estadual ou é municipal lá? É estadual, né? Municipal, lá da escola municipal Luiz Badalotti. No caso, então, é com a Secretaria Municipal de Educação. E é o seguinte, a 15ª Coordenadoria falou aquela questão lá, que é quando as escolas estaduais, hein? Mas agora o caso também está se afetando para as escolas municipais. Então a gente continua acompanhando essa situação e vai mostrar pra você aqui no Minuto Bom Dia, sempre essa questão dessas brigas nas escolas. Uma imagem muito complicada, essa que você está vendo aí na tela. A briga nas escolas. O pessoal, ao invés de estudar, vai para a escola brigar.